Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, achei que na hora certa, olha eles ali embaixo. Eu tenho que matar o boss primeiro. Eu tenho que matar uma patrulha. Você viu eles me viram? Que mentira mentirosa. Mas eu vi, ele está com capacete cinza, colete preto. É, o bote está sempre diferente. Tchau. 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 Teühlöffel de novo para colocar os negocis. Tchau. Sim, oxus. Eu não acredito que o lobo tá aqui, mano. Lobinho. Pior que tá aqui mesmo. O lobo veio em mim ainda. Tanta coisa pra ele morder. Muito mais interessante do que eu. É porque essa munição que é a caixa verde, que é a 7.6245, né? Uma coisa assim o nome. Ela no peito é um tiro só. E a Barrett também, né? A Barrett pegou no joelho e matou, né? Ali é a maleta, ó. Pega ela. Tem muito bote ainda. O cara tá esperando eu matar pra ele pegar a maleta, você tá vendo, né? Eu não vi ele dar um tiro. Pegou no braço de novo. Matou. Mais um ali, ó. Ixi, não é mais um não. Tem uns quatro ali, hein? Naquele alto do morro. Na vó Adelina. Eles ali, ó. Mas tu ao menos pegou a maleta quinha no teu corpo. Já, já. Eu nasci do lado. Nasci do lado. Pegou na pedra. E eu só tinha 26 munições, né? No total, acho que 36 munições de... O cara tá de RPK, velho. Zerou meu sangue de novo. Um shift. Um shift. E não ser ele agachado. A SVD, quando você vai usar a SVD e fica agachado, o tiro dela fica melhor. Mas preciso. Mozim não. Mozim não precisa ficar agachado, não. Cara, é que tu me viste pra eu fazer a base no pior lugar, hein? Nada. Não dá pra pegar o Snap? Tá pro lado? Aê. Vou pegar outra maleta. Por enquanto, não. Mas eles vão colocar o bagulho aí pra deitar. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. É o carinho? Ô, irmão. Você não vai fazer isso, não, né, irmão? Irmão, você não vai pegar a maleta, não, né, irmão? Obrigado, irmão. Obrigado. Pegou? Não. Tô voltando aí. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Adivinha quem é? Valeu. Se eu pudesse, eu tinha pegado, cara. Já fiz dois comboios e não consigo pegar a maleta porque roubo. Sério? Então torce aqui. Torce aqui, torce a maleta aqui. Dois comboios e não pegar a maleta é de sacanagem. Ó, tá no chão aí. Tá no chão aí, ó. Vai também que é aí no jogo. Deixa eu te mandar uma mensagem aí. Pronto, manda aí no chat aí. Fala, irmão. E aí E aí E aí